Comecei a me ligar no negócio do remédio, né? Lá não, alguma coisa, dão pra crianças, as crianças também. Aí, outro dia, um deles foi embora de manhã e deixou cair uma cartelinha de um comprimido ali. E quando a gente pesquisou sobre aquele remédio, e tava eu, o padre e o Paulo, o remédio, ele é cancerígeno, ele não pode ser tomado e ser ingerido álcool, e todos eles bebem álcool, causa problema no fígado, atinge todinho a parte cerebral do cara e tudo mais. Você tá criando com esses remédios ou um genocídio a longo prazo, com o que a gente chama de tratamento, ou você tá criando uma geração de zumbis, que futuramente o cérebro não vai funcionar. Eles falam uma coisa muito séria. A gente troca a droga ilícita pela droga ilícita. Eles falam isso. A gente passa a ser dependente de uma droga ilícita. E eles falaram esses dias uma coisa gravíssima. Nós estamos querendo aprofundar, estudar isso. de que muitas vezes esses centros de medicação são laboratórios dos laboratórios. Eles estão fazendo experimento de medicação neurológica... Tem contratos por trás. ...com uma população descartável, com uma população que não interessa se lesar, se causar um problema. Quem vai se preocupar com essas pessoas? Claro. Na verdade, a gente não pode nem falar que não pode medicar lá na ONG. A gente não pode falar. A gente é proibido de falar que não pode medicar a criança. Mas a gente sempre orienta a mãe trazer e a gente conversar muito. Então, quando a gente pega a psicopedagoga, que é a Ivanice e tal, a gente conversa com a criança. E eu vou te falar, cara, às vezes em duas horas de papo, a gente faz um nó. A criança tem um problema com a mãe, estão medicando, falando de hiperatividade, porque se a criança é acelerada, toma remédio para baixar. Como é que chama o remédio famoso? Ritalina. Ritalina. Muitos lá são medicados com ritalina pelas professoras. Eu falava na Casa Vida, parece um barril de ritalina. E aí, se é muito acelerado, eu mesmo, a vida inteira acelerada, tinha que ter tomado ritalina a vida inteira. E o padre traz uma expressão muito interessante, que antes eu falava excluídos da sociedade. E aquilo que é excluído, dá para você incluir. Agora, você calcula, hoje, por exemplo, eu não sei, talvez eu esteja errado na minha comparação. O governo criar um hospital de câncer, sensibiliza as pessoas. E se você analisar por quarteirões, quantas pessoas têm câncer e precisam de um hospital de câncer, é mínimo. Mas se você analisar em cada quarteirão, os dependentes químicos não são só moradores de rua, em situação. Tem muita gente de dinheiro e tem muita gente que tem moradia que está em situação de rua. Você já imaginou se o governo começa a se preocupar a construir hospitais de verdade para fazer um tratamento verdadeiro que recupere essas pessoas? Se essas pessoas que são... O trabalho nosso está tentando tirar ele do descartável para o excluído. Mas e se for feito um trabalho para tirar do excluído para o incluído? Você já imaginou o número do... O que gera num governo? O tamanho do número de desemprego. A minha irmã ficou desempregada há cinco meses. Imagina uma pessoa que se recupera da droga e do álcool que hoje ela é descartada. Descartada é aquilo que não se aproveita mais mesmo, que é o que o padre fala. Que eu já mudei até a minha expressão. Esse copo descartável ele não vai ser mais aproveitado. É, e eles são vistos dessa forma. O excluído você ainda tem como pegar e o quê? Lavar e tem como reaproveitar. Então, essa expressão que o padre trouxe eu achei muito interessante. É uma expressão do Papa Francisco na Evangelha e Gaudium. E o que é sério de que a lógica do neoliberalismo é o descarte. Então, nós estamos resistindo a uma lógica neoliberal. Esse capitalismo neoliberal ele tem que criar é lógica para que funcione tem que escoar. Para que funcione a meritocracia para que funcione a competição para que funcione esse sistema tem que ter um exército de descartáveis. Porque esse exército alimenta também. E essa população descartável ela é o resultado da desigualdade. O Brasil é o país mais desigual do mundo depois de países africanos. E no Brasil segundo as pesquisas uma pessoa para ter mobilidade social leva nove gerações. Cada geração são 25 anos. Então, quem é pobre hoje está condenado a morrer pobre. Não tem possibilidade. Então, até ontem... Não tem curso de criptografia de criptomoeda que salva esse povo. E ontem teve toda a discussão se está no programa ou não a questão da renda básica. Qual governo vai ter coragem de implantar a renda básica? O Lula não vai ter coragem. Então, tem que ter a coragem de implantar a renda básica. Lá no plano de governo está lá embaixo. O suficiente teve que apontar lá no plano onde está. A Oxfam Brasil colocou... O que é a Oxfam? A Oxfam é um que estuda a questão da desigualdade. É um organismo internacional. De que a desigualdade no Brasil mata. É letal. A desigualdade é letal. Padre, o senhor não acha... Eu vou sugerir algo aqui. Vocês vivem isso muito mais do que eu. Então, eu estou só levantando possibilidades aqui. O senhor está falando... Na verdade, vocês estão falando a desigualdade no Brasil é um absurdo. Não discordo disso. Na verdade, é um fato. Não tem nem como discordar. Mas, será que o nosso problema não é justamente que a gente não tem uma base? Porque, assim, ser desigual eu acho que vai ser uma constante na humanidade por um tempo até a gente... Tem que ter uma medida. Uma justa medida. É, assim, então, por mais que a gente tenha uma sociedade que continue desigual, se a base for capaz de prover uma vida de certa forma digna, então, a desigualdade ela pode ser algo que a gente pode discutir depois. Mas a desigualdade no Brasil é de um para mil. Na Suécia é de um para cinco. Então, você tem que ter... O Leonardo Boffi, no último livro dele, O Pescador Ambicioso e o Peixe Dourado, ele fala sobre achar justa medida. Quer dizer, nós não estamos pregando uma uniformidade. todo mundo tem que ter a mesma garrafa, o mesmo guardanapo. Não, não é isso que a gente está pregando. Cada pessoa é original, cada pessoa tem possibilidades, tem o artista, tem o cantor, tem o mecânico, tem o marceneiro, tem o intelectual, o professor, o aluno e tal. Mas tem que ter uma justa medida de um patamar de dignidade. Qual? Todos têm que ter uma casa para morar. Não precisa ter todo mundo numa casa igual. Não precisa ser dez cômodos, mas todo mundo tem que ter uma casa. Na sua justa medida. E o país tem dinheiro para isso. Todos têm que ter três, quatro refeições por dia. Sábado, duas horas. Você pode comer dez vezes se você quiser, mas não pode ter alguém que não coma nada ou que tenha que pegar do lixo. É aquilo que o Frei Beto discutiu em relação a Cuba. Ninguém tem dez pares de sapato. mas não tem ninguém descalço. Então, se eles conseguiram ou não conseguiram, a questão é, alguém pode ter cinco pares de sapato, mas temos que ter uma justa medida que todos tenham um par de sapato. Eu tinha na minha infância uma pargata roda e um sapato de ir na escola e de ir na igreja. Então, é preciso que todos tenham quatro cuecas para trocar, que tenham água ou a população de rua não tem acesso a água potável, não tem acesso a papel higiênico, as mulheres não têm acesso a absorvente higiênico, não têm acesso a um material de higiene e de limpeza. E essa punição eterna, não é, padre? Não tem uma escova de dente. Tem que ser punido porque foi morar na rua, porque decidiu viver longe da sociedade, porque, caramba, você sabe tudo da vida daquele cara, é impressionante. Porque a vida dele é pública. Um dia, uma senhora veio lá na igreja e falou, padre, corre, corre, que eles estão trepando lá na praça. Eu falei, minha filha, paga um motel para eles. A senhora quer que eu faça o quê? Que eu vá lá com uma toalha e estender a toalha para ninguém ver. Aí ela disse, a minha filha não é obrigada a ver uma imoralidade dessa. Eu falei, a sua filha assiste novela? Eu falei, porque se tiver ela na praça, acho que é Tiago Lacerda e a Juliana Paz, todo mundo vai olhar. Até eu vou lá olhar. Mas porque o morador de rua é um atentado à moral e aos bons costumes. Então, acho que a gente tem que ter, como o Leonardo Boff propõe, a justa medida. Nem em excesso, nem em escassez. Mas aí, sempre no comentário tem alguém que vai falar assim, é, mas se você batalhar nesse país, você vende até cocô feito de serragem, pode serra. Se você batalhar, só que a gente não está falando de meritocracia nessa questão. Não. Nós estamos falando de algo que é assim, o Estado tem que dar o mínimo para todo mundo sobreviver e ter dignidade. É o que diz o... Esses caras que estão na rua hoje, eles não têm um ponto de partida para eles. Não têm. Eles não têm oportunidade de ter o mérito. Por isso que a Dela Cortina coloca de que a aporofobia é um desafio à democracia. Porque não há democracia, e o Papa Francisco tem dito isso, a fome é a negação da democracia. Como que há democracia num país que 33 milhões de pessoas não têm o que comer? Isso não é democracia. Isso é uma desigualdade brutal. Então, a gente tem que... Nem todo mundo precisa comer filé mignon, mas todos precisam comer. E você não vai deixar de comer filé mignon se alguém comer o macarrão dela. Exato. Fica tranquilo com o seu filé mignon, E fica na questão da estatística, todos os brasileiros comem meio frango, só que um come dez, só que na hora de dividir, dá meio para cada um. A questão estatística. Então, não tem neutralidade em nada. Tudo isso é uma luta, e não é comunismo nem socialismo. Nós não estamos propondo que todo mundo seja igual. Não, nós somos pessoas diferentes. Não.